Dona Kátia, como era a vida da senhora antes de chegar ao Ministério de Mudança de Vida e o que mudou de lá pra cá? Tudo, quando eu cheguei no Ministério de Mudança de Vida, eu era uma pessoa perturbada, derrotada, eu fumava, eu bebia Eu não tinha perspectiva de vida nenhuma, quando eu entrei por essas portas aqui, é só Deus mesmo Aí dali pra cá, Deus foi trabalhando na minha vida e eu fui dando, assim, tudo que saia do altar eu ponhava em prática, né? Eu tinha saído, né? Mas eu retornei e assim, na campanha de 2014, eu vinha pedindo uma porta de emprego pro meu filho Que ele ficou um ano desempregado, eu participei da campanha dos 52 dias nada, de 31 dias nada Mas eu fiquei na perseverança que o senhor falava assim, Deus vai encher sua boca de riso E eu falava, e assim, e a situação de mostrar o que o senhor falava, mostrava o contrário, mas eu perseverei Aí entrou essa campanha, eu peguei Dos meus projetos de conquista Eu pedi aqui, ó, pastor, da saúde, que eu tinha um mioma Que gostaria que Deus curasse o meu mioma Foi assim, e eu pedi também aqui, ó, que Deus abrisse as portas pros meus filhos, né? O senhor pode ler Então foi no sexto jejum eu recebi pra minha menina e no sétimo eu recebi pro meu filho E eu tava tão envolvida de que Deus abrisse uma porta pra eles que eu tinha esquecido Que eu tinha pedido pra ser curada, aí eu fui no médico O médico falou assim, você fez de rotina porque ele queria me operar E eu pedi pra Deus que o senhor leia uma palavra Que eu não me recordo Que o senhor falou assim, o mesmo Deus que operou na vida daquela mulher do fluxo de sangue Vai operar na tua vida E eu falei pra Deus, ô Deus, do mesmo jeito que o senhor fez na vida dela Faça na minha também E eu esqueci, pastor Aí eu levei o exame, cadê? Até hoje, era uma coisa diabólica O senhor via que era diabólica Ainda o senhor falava, ô, minha humilhação É ficar em postinho Eu falava, Deus, eu não quero passar por isso, né? E foi assim, pastor Eu posso falar pro senhor Que meu filho tá trabalhando já faz um mês Olha, pastor, Deus pôs eles Por cabeça mesmo Eu agradeço muito a Deus Olha, se eu for contar tudo que Deus fez e tem feito Então eu posso falar pro senhor que eu tô abençoada, pastor O que eu mais queria Que era ver meus filhos trabalhando Porque um ano dentro de casa O senhor sabe, é difícil E assim, e as demais coisas que tá aqui Eu sei que vai ser concretizada até o final do ano Então eu posso falar pro senhor Que o ministério, mudança de vida é tudo mesmo Eu entrei aqui morta O senhor sabe, né, pastor? Em termos, o senhor sabe um pouco da minha vida Até no meu trabalho Eu posso falar pro senhor Que o senhor conhece os meus patrões Tá tendo diferença E eu tô muito feliz Porque eu nunca pensei, sabe? Assim, as pessoas estão me vendo com outros olhos Porque eu tô sendo a diferença Assim, eu mudei Eu não sou mais aquela pessoa nervosa Que chegava lá com a carrancodona Que o senhor prega Eu falei, mas peraí Mas sabe, eu fui assim, cada dia eu tô melhorando Pastor, graças a Deus Hoje eu posso falar pro senhor Que eu tô feliz Esse período que a senhora ficou fora Saiu do ministério, mudança de vida Valeu a pena? Não, senhor, não valeu, pastor Não valeu Eu paguei um preço muito grande E eu achava que tava tudo bem, né? Porque quando você sai Você fala assim Ah, tá bem Porque as coisas estão acontecendo É igual o senhor falou hoje E depois que o senhor vai colher E eu colhi, ó Eu falo pro senhor A primeira vez que eu cheguei aqui Eu não tava pior do que eu cheguei a segunda Pior, pastor Eu não tinha passado o que eu passei Mas a partir do momento que a senhora pegou firme com Deus A partir do momento que a senhora tomou uma decisão Eu vou voltar e vou pegar firme com Deus A senhora começou a colocar os ensinamentos do Ministério de Mudança de Vida em prática E a senhora tá dizendo que Deus tem abençoado Assim, até as vírgulas que a senhora colocou nos projetos de conquista Tem mesmo, pastor Deus deu uma moto pro meu marido Sem a gente pra poder ter condições Aí ele falou, eu falei pra ele assim Vai lá, ele queria comprar uma usada Eu falei, não, Deus tem o melhor Foi lá na faria, comprou zero Que o senhor ungiu, né E eu posso falar pro senhor assim É, eu dependo de Deus em tudo Eu falo, Deus, eu agradar o senhor Eu sei que as minhas bênçãos vão vir Mas foi depois que eu aprendi a obedecer mesmo Pastor, não tem meio termo com Deus Ou o senhor tem uma intimidade com ele Um casamento Porque ficar com Deus ele não quer Hoje eu entendi isso O senhor tem me entendido assim Que eu sei assim Que o senhor tem que ter uma entrega mesmo Não é assim Orar hoje e daqui a um mês É, joelho no chão e boca no pão Igual o senhor fala Hoje eu tenho feito Hoje Eu posso falar pro senhor O que eu tenho aprendido E a palavra que tem saído do altar Misericórdia É pra crescer mesmo, pastor E eu posso falar pro senhor Dona Kátia, vale a pena participar dos projetos Dos jejuns Vale a pena participar Porque a senhora tem visto os resultados O que a senhora diria a essa pessoa Que está nos assistindo agora Que vale a pena Que Olha, se a pessoa pegar, pastor Deus muda a vida dela Ele tira lá do fundo, do fundo Porque Deus me tirou do fundo, do fundo Eu falo isso que eu me emociono Porque Quem me conhece, me vê hoje Hoje eu tenho carro Hoje eu posso comprar aquilo que Igual assim, igual essa loja aí na frente Eu sempre tive um sonho De ter as coisas dali E sempre pregando Um de lá E eu falava Eu vou ter O senhor pode ir lá na minha casa Que tudo é daí Da CRB Móveis É o melhor O meu marido fala assim Vai Eu falava Não, eu vou lá Deus vai me dar condições lá Então, da onde eu vim E aonde eu estou hoje Eu posso considerar que eu sou rica Pra uma pessoa que não tinha sonhos Não tinha uma perspectiva de vida Hoje a senhora está dizendo Que tem sonhos Tem vida Tem desejo Tem buscado tudo isso Porque a senhora tem crido Com certeza Pastor, eu não tinha sonho nenhum Quando cheguei aqui Nem estudo eu tinha Tirei a minha carta Por milagre E as pessoas Não acreditam nisso Pastor, que estudo Quando eu cheguei no Ministério Mudança de Vida Eu tinha Terceira série Pastor Minha mente era fechada Aí Eu escutando as pregações Que Deus é com você Eu falei Deus, eu vou encarar E mais um detalhe Quando eu entrei no Ministério Eu dizimava 20 reais E hoje Eu vou Como se diz Deus sabe sete vezes a mais Olha pro senhor 20 reais Aí eu falava Mas senhor Só isso Isso que eu fui entendendo É um plantio O senhor vai plantando E eu posso falar pro senhor Que eu estou abençoada E a minha família também Dona Cátia O que o Ministério Mudança de Vida Representa hoje pra senhora? Tudo Tudo, pastor É minha vida mesmo Porque sem ela Nada eu sou Porque eu já passei A experiência aqui Eu posso falar pro senhor Que é tudo Pra mim Não tem outro caminho É aqui mesmo Abençoada Muito Música 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 Música